Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga para a análise do empate. Oxo, oxo, ó, ó, x, ó, oxo, 0x0, Inter e Ceará no Castelão. A avaliação do jogo, Daniel salvou de novo, a Guirre foi mal, no meu entendimento, e o grupo do Internacional é esse. Com muitos desfalques e importantes, não dá para ir além. Agora, aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, e vem com aqui, taboletos.com.br. Você já conhece aqui, taboletos.com.br? Não? Então está perdendo tempo, meu amigo, sai daí, levanta e vai agora, entra no site, taboletos.com.br, chama os caras no WhatsApp aqui, 55 é o DDD, sabe o que eles vão fazer? Vão te ajudar a quitar aquele boleto que está atrasado, correndo juros, e está te tirando sono. Quita boletos.com.br, vai pegar esse boleto, vai pagar para você, e aí você vai parcelar em mais de um cartão de crédito, em até 12 vezes, em até 12 vezes, tá bom? Não perde tempo, a situação está boa? Pô, parabéns para ti, mas certamente vai ter um amigo, um familiar, que está precisando dessa dica do Vaga. Então, passa o WhatsApp, compartilha o WhatsApp, ou manda o link do site para o pessoal, tá bom? Inter 0, Ceará 0. 0x0 no Castelão, o Inter, em dois jogos fora de casa, perdeu para o Atlético, e empatou com o Ceará, em seis disputados, volta com apenas um pontinho para casa. Ruim, ruim no meu entendimento. O Inter deveria, nesses dois jogos, somar no mínimo três pontos, que era justamente essa vitória contra o Ceará. Somou apenas um pontinho. Vamos ao jogo. Primeiro tempo. Bom, o Inter foi escalado com o mercado na zaga, Caio Vidal substituindo o Edenilson, e o Maurício substituindo o Tyson. Primeiro tempo equilibrado, fraco o primeiro tempo, tecnicamente. O Ceará um pouco melhor que o Internacional na primeira etapa, mas nada, sim, de ameaçar muito o gol do Inter, né? Nada de pressão, nada disso. No segundo tempo, sim. O Thiago Nunes mexe antes do Diego Aguirre. Normal, né? O técnico adversário mexe antes do Diego Aguirre, do técnico do Internacional. Ele mexe, e as alterações parecem que dão um pouco mais de resultado. Ah, na verdade, o Aguirre mexeu no intervalo, né? Tirou o Moisés e colocou o Paulo Vítor em campo. E o Paulo Vítor foi mal. No primeiro lance dele, já se atrapalha, perde e arma um contra-ataque para o Ceará. E a bola chega no Clebão, né? Que bate e estoura no travessão do Daniel. O Daniel já havia feito uma intervenção importante no primeiro tempo. Tem essa bola no poste e depois o Daniel faz um milagre. Um milagre. Sem contar as bolas que passaram na frente do gol do Ceará, que não tiveram conclusão. O Ceará foi melhor que o Internacional na segunda etapa. O Diego Aguirre, e aí falando já da participação do técnico do Internacional no jogo, ele mexeu muito mal. Mexeu muito mal. Acho que o Paulo Vítor, tá? O Moisés recebeu o cartão amarelo, tava preocupando. Tinha muita jogada ali do lado dele. Bota o Paulo Vítor. Aí o Paulo Vítor entra e comete esse erro. Nota-se que o Paulo Vítor é um jogador que ele tá inseguro. Como é que você acaba com essa insegurança? Dando sequência pro jogador. Por isso eu defendo que ele deve ser titular. Pra ele ter essa segurança defensiva. E do meio pra frente ele tem qualidade. É um jogador que tem personalidade, parte pro drible. Eu gosto desse tipo de jogador, tá? Mas não passa por aí o desempenho, o resultado. Não. Ele faz duas trocas, o Diego Aguirre, que pra mim, de novo, ilustram a falta de qualidade no grupo e a falta de... até é um problema numérico pra te encontrar opções, tá? Ele tira o Caio Vidal e vocês todos já sabem a minha opinião sobre o Caio Vidal. Não é jogador pro Inter, né? Ah, o Caio Vidal fez um golaço de bicicleta contra o Olímpia. Vai ter gente que vai aqui e vai dizer que ele é um baita jogador. E daqui a pouco ele vai fazer um gol aí. E aí vão dizer, ah, o Caio Vidal, o Vaguinho engole agora o Caio Vidal. Não joga nada. É a minha opinião sobre o Caio Vidal. Com todo respeito à pessoa do Caio Vidal. E aí entra o Gustavo Maia pelo lado direito. E ele tira o Maurício. Que era o único meio articulador. Que não tava jogando bem. É verdade. Mas ele tira o Maurício pra colocar o Johnny. Aí o Inter fica com três volantes. Três volantes. Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado e Johnny. Bom, os problemas defensivos assim até, né? Não foram muitos na parte final. No quarto final do jogo. Porque o time tava muito bem protegido. Mas quem é que vai criar no Inter? Quem é que vai criar no Internacional? Então se o Maurício não tá bem, não tem quem colocar. É problema do grupo. Não tira o Maurício. Não tira o Maurício. Vai dizer que o Maurício tá cansado? Há quanto tempo o Maurício não joga uma partida? 21 anos de idade? Tá cansado? Então assim, o Diego Aguirre errou na substituição. Deveria ter deixado o Maurício em campo. Mas pra colocar o Gustavo Maia, que é o jogador mais ofensivo. Ele entendeu que o melhor seria povoar o setor de meio de campo. E aí ele colocou três volantes. Demonstrando falta de ambição. Escancarando pelo segundo jogo consecutivo. Que o grupo do Internacional é fraco. É fraco. O Inter perdeu. O Inter não tinha Tyson, Edenilson. Só falei antes do jogo. Tyson, Edenilson e Vitor Cuesta. Praticamente a espinha dorsal do time do Internacional. Edenilson e Tyson. Dois melhores jogadores do time. Ao lado do Yuri Alberto. É verdade. Diz Falck. Sim, diz Falck. Mas mesmo com esse time. O Inter não tinha que fazer uma atuação um pouquinho melhor? Vamos pensar um pouquinho. O Inter, a camisa do Internacional. Não tinha que chegar lá no Castelão e se impor para ganhar o jogo? E trazer três pontos para casa? Não foi bem o Internacional. Não foi bem o técnico Diego Aguirre. Acho que houve covardia por parte do Internacional. Que volta para casa, como eu disse, em seis pontos. Em disputa longe do Beira Rio. Volta para casa com apenas um pontinho somado. É muito pouco para as pretensões do Internacional na tabela de classificação. Para as pretensões do Inter. Eu acho que está muito claro. Está muito claro que dá. O Inter daqui a pouco ganha, né? Na Chapecoense. Ganha do América Mineiro. Está bom? Aí já coloca lá. Vamos classificar direto para a Libertadores. Para mim está claro que a briga do Inter é por uma vaga na pré-Libertadores. O Inter tem o jogo fora da curva, que é o jogo contra o Flamengo. Tem uma atuação de reação contra o Fluminense. Uma sequência ruim de resultados positivos. Uma de atuações ruins contra a Bahia. Fortaleza. Tem empates contra Santos e Atlético Goianiense com atuações ruins. Derrota para o Atlético Mineiro. E agora um empate contra o Ceará. Uma campanha irregular do Internacional em termos de atuação. E a posição do Inter ali, sétimo, oitavo, nono. É isso aí, gente. É isso aí. Não dá para vender falsa ilusão ao torcedor. Daniel, mais uma vez, brilhando. Acho que o mercado foi bem ali na zaga ao lado do Bruno Mendes. O Bruno se atrapalhou um pouquinho numa saída de bola. Mas é um jogador que tem crédito. Mas é isso. Continua sem Edenilson. O Tyson com sintomas gripais. A gente não sabe se terá condições de voltar. Pelo menos o Inter terá o reforço da sua torcida domingo às 11 da manhã no estádio Beira Rio. Projeção de público? Assunto para um próximo conteúdo. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.